Eu sou o Helder Filipe Leitão, sou artesão, esta peça, a fuga para a natureza, surgiu na altura do confinamento, em que eu tive bastante tempo de fechar a casa, e foi numa das poucas saídas que fiz para fazer exercício, que surgiram alguns materiais e começou a ocorrer esta era, em que coletei algumas partes na própria natureza e já tinha outra em que já trabalhava há bastante tempo.